Na receita da vovó de hoje, eu vim fazer um bolinho de cenoura recheado com queijo. Depois da cenoura cozida, amassa com o garfo, passa na peneira pra tirar a água da cenoura. Uma pitada de sal, duas colheres de maisena, meia colher de porroial, uma gema. Sem a crara, né, vovó? Sem a crara, dessa vez só é a gema. Um pouquinho de queijo. Coloca mais um pouquinho, vovó. Não, hoje é só um pouquinho mesmo, viu, Caí? Agora mexe, mexe, mexe. Corta o queijo, um quadrado assim, ó. Faz a bolinha, abre a massa, coloca queijo e fecha. Faz uma bolinha de novo, assim, ó. Passa no ovo e passa na farinha punk. Agora é só fritar, meus netos. E aí, meus netos, o que você achou do meu bolinho de cenoura?